Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador César Guém, que vai falar um pouco do seu mandato, ele que está retornando à Câmara há alguns dias, falar um pouco do seu mandato, das suas ações em legislaturas anteriores. Tudo bem, vereador? Olá, Matheus, tudo bem? Inicialmente, um grande abraço a todos os nossos técnicos pecadores deste canal importante, participativo da sociedade. Vereador, como tem sido esse retorno? O senhor que já participou de uma legislação, a legislação anterior, e agora está retornando à Câmara de Vereadores. Como é que está sendo esse retorno do senhor? O senhor que representa o segmento empresarial, já foi secretário da pasta de desenvolvimento econômico do município. Enfim, como está sendo esse retorno, depois de um período no IPLAN? Muito importante, para mim principalmente, e para todos aqueles setores que eu posso representar nesta casa, que é o setor econômico do nosso município, na indústria, comércio, serviços, com muito orgulho e satisfação, retorno a esta casa, onde a gente poderá trazer toda a nossa contribuição de experiências, como tu falaste, de secretário de município, presidente de várias entidades empresárias de Santa Maria. Então, a gente traz toda essa bagagem construtiva que tem, em benefício de uma casa maior, que é o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Econômico e social, né, Matheus? Sim. Vereador, o até então líder do governo, o vereador João Chaves, retornou à pasta de desenvolvimento social e o senhor está já atuando como o líder do governo. Como é que o senhor pretende atuar nessa relação com a oposição, enfim, todas as questões herentes a quem ocupa esse cargo de líder do governo? Olha, eu recebi até esse convite, foi um referendo por parte de todos os outros dez vereadores, né, que fazem parte da base do governo, nosso prefeito, o chefe da casa civil, secretários de município, que estavam presentes na nossa reunião e declinaram pelo meu nome. Eu fiquei muito feliz porque, com certeza, o líder do governo é o procurador do prefeito nesta casa legislativa, né, ele tem uma tarefa muito importante na consecução dos projetos, no andamento dos projetos importantes do executivo que passam a inserir no contexto desta casa. Como falei, ele é procurador do prefeito aqui, do executivo nesta casa e ele tem uma função muito especial que é tratar todos os detalhes de uma confecção de uma lei, os seus ajustes, as suas correções de textos, as emendas que, porventura, exigem uma participação do líder do governo, a correção do texto da lei. Então, tudo isso é uma função especial que o líder do governo pratica no dia a dia da sua atividade dentro da casa legislativa como representante e procurador do prefeito municipal. Então, é um cargo de suma importância, eu fiquei muito feliz, eu sou de aceitar desafios, minha vida foi inteira de desafios e, com certeza, pelo meu jeito de ser, de tratar com as pessoas, eu, com certeza, vou fazer um bom trabalho em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Vereador, uma questão que os vereadores, em geral, mas principalmente os vereadores da oposição, reclamam muito, eu acho que isso não é uma questão dessa gestão, eu acho que isso é uma coisa recorrente. É a questão que, muitas vezes, o Poder Executivo encaminha um projeto ou vários projetos em condições de urgência, pedido de urgência, e essa tramitação de urgência acaba tendo um debate reduzido. Os vereadores acabam tendo pouco tempo para debater sobre aquela matéria. Como é que o senhor pretende atuar com relação a isso? Muitas vezes a necessidade do Executivo, mas também a necessidade do Parlamento de ter um debate maior sobre as matérias. Realmente, quando vem esses projetos polêmicos e urgentes para a casa, cria uma insatisfação, não só da oposição, mas de quase todos os vereadores, porque não ficam muito cientes da integralidade desse projeto de lei. O Instituto determina com urgência porque se faz a urgência, a resolução dessa realização, em função da aplicação, muitas vezes, de recursos, de regularização de situações que o município precisa com urgência. Eu vou tratar com carinho esse assunto, com o nosso prefeito municipal, vou solicitar que toda a questão de urgência que venha antecipadamente, esse projeto para a casa, e não como regime de urgência, porque tem um tempo mais detalhado para discutir pormenorizadamente todos os aspectos que integram esse rol de situações que é uma lei importante para o nosso município. Então, eu vou tratar diretamente com o prefeito desse assunto, vou solicitar a ele que todas essas leis de regime de urgência, que se possa vir com antecedência um pouco maior de prazo para ser analisado em todas as comissões dessa casa e ser discutido, porque esta casa é representativa de toda a sociedade. Então, nada é mais justo que todos os vereadores conheçam na integralidade um projeto que normalmente são de suma importância para o desenvolvimento econômico-social e, em geral, a nossa sociedade. Então, eu vou tratar com carinho, com atenção, esse assunto. Eu já fiz isso no governo do César Chime, porque eu fui líder do governo por quase três anos e conseguimos aprovar todos os projetos nessa casa por unanimidade. Tudo aqui é relação, né? Você tem que relacionar bem com a oposição, com a situação, buscar resolver os assuntos, as pautas que exigem uma atenção maior, discutir com a oposição, discutir no bom sentido, encontrar soluções ideais para esse projeto ser idealizado e aprovação no plenário. Então, eu tenho um pouquinho de experiência nesse assunto e vou tratar essas questões de regime de urgência com todo carinho que merecem para a nossa sociedade. Com certeza, essa experiência adquirida já na gestão Schirmer vai ter um peso agora nesse novo momento que o senhor está como líder do governo. Exatamente. Tudo que tu faz na tua vida com responsabilidade tem as suas consequências, né? Como eu falei anteriormente, eu fui surpreendido, eu estou há um mês na casa e meu nome foi declinado por unanimidade para ser líder do governo. É uma imensa responsabilidade, né? Tem alguns colegas meus vereadores que não me conhecem, mas também declinaram pelo meu nome. Então, isso não vem de agora. Tu está aqui, alguma coisa aconteceu contigo na tua vida e as pessoas olham isso e sabem que tu vai ter uma imensa responsabilidade e declina o teu nome para estar à frente de um importante cargo como é assim. Vereador, o senhor, no início da atual gestão do prefeito Jorge Poço Bon, o senhor esteve desempenhando funções no IPLAN, o Instituto de Planejamento de Santa Maria. Queria que o senhor falasse um pouco da sua atuação e como o senhor avalia essa atuação no IPLAN até antes de retornar à Câmara de Vereadores? Acho muito importante, né? Tudo que tu participa, principalmente na coisa pública, porque o poder executivo é bem diferente do legislativo, né? Eu sempre comentei com muitos colegas, um dia vocês vão ser da situação, vão ser governos, governo, perdão, e vocês vão ver o que é ser executivo. O parlamento é parlar, executivo é executar. Então é a diferença da noite para o dia. Então o poder executivo é algo muito importante para quem quer aprender alguma coisa. Eu sempre digo para os meus pares, meus colegas, empresários, tem oportunidade no dia de participar do executivo para deixar de criticar, ajudar a construir, porque é muito complexo a questão pública executiva. Então realmente é um assunto muito importante que todos têm que ter uma experiência no executivo para ver a diferença do que é a coisa pública para a iniciativa privada. E o senhor desempenhou uma função no IPLAN, né? Exatamente, então, para complementar, eu saí do IPLAN agora, eu sou vereador suplente, assumindo o cargo do Francisco Arcos, um colega de bancada que assumiu a Secretaria de Saúde, eu era suplente dele, então assumi o seu cargo aqui na casa. Mas eu estava no IPLAN, que é o Instituto de Planejamento de Santa Maria, onde se planeja a cidade. E fiquei dois anos, desde o ministro do governo, Jorge Pozzobon, estava presente, saí como vice-presidente dessa autarquia municipal importante, onde se planeja a cidade, onde se dá as diretrizes, onde se faz todo o desmembramento de áreas, onde os grandes projetos do executivo ou da cidade passam pelo IPLAN, obras acima de 5 mil metros quadrados, condomínios fechados, abertos, tudo passa no IPLAN que dá as diretrizes para a construção dessas grandes equipamentos, dessas grandes atividades. Então, eu aprendi bastante no IPLAN, participei ativamente como vice-presidente e também tudo o que eu aprendi no IPLAN eu vou transportar aqui para esta casa legislativa com o maior orgulho, porque tudo o que você aprende, você projeta a nova situação que você encontra pela frente. Então, foi um aprendizado muito importante, participei de vários projetos, desde o plano de diretor, código de obras, edificações, lei de uso do solo, então tive uma participação efetiva em todos os processos que beneficiaram a totalidade da economia do nosso município. Com relação ao plano de diretor, a gente acompanhava a comissão especial que tratou do plano de diretor, formada pelos vereadores Daniel Diniz, Adhemar Pozzobon e Manuel Bade, que tiveram várias reuniões preparatórias, reuniões técnicas, audiência pública, e o senhor, se não sei se em todas, mas na grande maioria sempre esteve presente. Foi um momento de, já uma prévia ali, de se aproximar um pouco mais do parlamento também, né, vereador? É, exatamente, a gente participou nos detalhes finais da elaboração do plano piloto, do plano diretor, né, antes da aprovação. Eu vim várias vezes nessa casa, junto com o Daniel Pereirão, que é o presidente do IPLAN, ela é até hoje o presidente do IPLAN, a autarquia do município, e a gente, conjuntamente com os vereadores participando dessa comissão e seus assessores, a gente conseguiu elaborar a minuta final, então, do plano diretor, o código de obras, a lei do solo, que foi aprovada na sua íntegra aqui nesta casa. Um debate que, digamos assim, foi, talvez, não sei se o principal, mas um dos principais debates durante a discussão do plano diretor, ele protagonizou, de certa forma, principalmente na audiência pública, foi o debate entre desenvolvimento e preservação do patrimônio, né, e... Como é que a senhora avalia isso? A senhora acredita que é possível preservar com o desenvolvimento e desenvolver preservando a história, a memória do município? Eu acho que sim, eu acho que... Eu tinha uma ideia errada sobre isso também, eu sou aberto à cidade moderna, eficiente, né, com investimentos, mas participando do plano, eu vejo o quanto é importante a gente preservar a nossa história, né, nós temos prédios de Santa Maria fantásticos, né, que estão lá quase junto com o nascimento do nosso município, né, isso é importante preservar, para a gente saber de onde é que vem, como é que a cidade se criou, como é que ela se desenvolveu, qual o setor que ela veio, né, então, Santa Maria é uma cidade bolivalente, perdão, ela vem da rádio ferroviária, universidade, cidade cultura, cidade militar, né, nós somos um centro de referência do comércio e serviço no Rio Grande do Sul, a quarta cidade em consumo do estado do Rio Grande do Sul, quinta em população, então é uma cidade muito grande, assim, eu acho que dá para conciliar, tranquilamente, a preservação dos imóveis, preservando a história da cidade, né, com os novos investimentos, né, e o plano diretor propiciou isso também, né, por exemplo, quem tem imóvel tombado, vai ser beneficiado a nova lei do patrimônio, uma outra lei que está vindo para esta casa, agora que é a nova lei do patrimônio, e a transferência de índices construtivos, que vai beneficiar todos aqueles proprietários do imóvel, que tiverem o seu imóvel tombado, ele vai poder vender o seu espaço virtual, isso consequentemente vai proporcionar que o proprietário do imóvel tombado vai receber recuo, vai vender seus metros quadrados do índice construtivo para pessoas que queiram construir em outras zonas da cidade, que já foi deliberado dentro desse plano diretor atualizado agora, neste ano, né, então, é uma... por isso que eu mudei um pouquinho minha posição com relação ao patrimônio, porque as pessoas vão conseguir recursos financeiros para reformarem suas casas antigas, restaurarem seus imóveis e fazer a manutenção para o resto da vida, né, porque tombamento é para o resto da vida. Então, isso vai proporcionar que todos os proprietários consigam restaurar seus imóveis e estabelecer a história da nossa cidade. É isso, é uma demanda bastante... vários proprietários, né, de bens tombados, enfim, reclamavam que é a questão do custo para essa manutenção, né, então, uma boa notícia, hein, tomara que essa legislação resolva. Exatamente, não, eu tenho certeza absoluta, eu participei diretamente dessas duas leis do patrimônio e a transferência de índices construtivos, vai ser uma lei, já existe essa lei nas principais capitais do Brasil, já existe há mais de 20, 25 anos, já estava previsto no antigo, portanto, em 2005, já estava previsto essa lei, só que ela nunca foi regulamentada e hoje nós estamos trazendo para esta casa a regulamentação dessas duas leis importantes que vai preservar a história, realmente, do nosso município. Está certo, vereador, nós vamos seguir conversando sobre o seu mandato, sobre várias ações pertinentes, a vinda da Havan para Santa Maria, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí! Em algumas culturas, a questão de homossexualidade era mais ou menos aceita. Em algumas culturas, a questão da hierarquia social era diferente, mas em todas as culturas do mundo existia uma diferença muito clara nesse processo de conformação histórica dos países entre homens e mulheres e, historicamente, as mulheres são sempre colocadas e relegadas no segundo plano. Isso tem feito com que a questão da naturalização da violência contra as mulheres seja algo tão afirmado, tão parte da nossa sociedade que a gente sequer consegue reconhecer que sim, que nós cometemos violência contra as mulheres, que sim, que essas mulheres que estão agora num processo de maior vocalização e reconhecimento, busca de reconhecimento de direitos, elas têm um papel diferenciado na sociedade. A naturalização da violência é algo que faz parte da nossa sociedade, por isso que a gente não reconhece violência de gênero como sendo algo importante para o dia a dia da gente. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com o vereador César Guém. Vereador, o senhor falava durante o primeiro bloco de toda a sua trajetória que culminou com a sua vinda para o Parlamento Municipal. Sua trajetória como empresário, como representante sindical, representante patronal, com esse diálogo também, com o sindicato dos trabalhadores. Enfim, toda essa sua experiência. Além das temáticas que o senhor já trabalhou no mandato anterior e vive diariamente, que é a questão do empresarial, demandas relacionadas aos empresários. Quais outras demandas o senhor pretende trabalhar nesse seu retorno, nesse seu segundo mandato aqui na Câmara de Vereadores? Bem, eu sou identificado completamente com a atividade econômica do nosso município, com a indústria, com o comércio, com os serviços. Tive a oportunidade, como falaste, de presidir várias entidades empresariais de Santa Maria e também do Estado. E isso te traz uma bagagem muito forte, uma construção muito forte de poder ajudar cada vez mais o teu município, principalmente na Câmara de Vereadores. Eu acho que nós temos muitas situações que a gente pode ajudar a construir algo maior, principalmente com relação à agilidade dos processos burocráticos dentro do Executivo. Nós temos lá o Poupa Tempo agora, que está ajudando bastante também a desenvolver as pequenas empresas, nós temos lá a liberação do APPCI, que é a prevenção do incêndio, e também para baixas atividades. Isso te dá um prazo para te conseguir juntar toda a documentação necessária, para te abrir um empreendimento. Porque Santa Maria é uma referência no Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos a quarta cidade em consumo do Estado. Nós temos aqui o comércio e serviços, por exemplo, representam quase 30 mil CNPJs na nossa cidade. Só o comércio logista, que eu faço parte diretamente, nós temos 4.522 atividades em Santa Maria. Nós oferecemos empregos a 13.520 pessoas na nossa cidade. Então, é algo substancial, né? O comércio Santa Maria, os serviços, hoje, a nossa indústria, nós geramos aqui em Santa Maria, hoje, de todos os segmentos produtivos, em torno de 65 mil colaboradores. Eu falo de empregos diretos, fora os indiretos, que cada três empregos direto, a gente forma um indireto, que são aquelas atividades de limpeza, da zeladoria, né? Tem muitas empresas com crediário, hoje, terceirizado. A contabilidade das empresas, quase todas são terceirizadas. Então, de cada três empregos que a gente gera, um é emprego indireto. Então, tu vê a população de pessoas que uma atividade econômica representa hoje para uma cidade como Santa Maria. São milhares de oportunidades de emprego que beneficiam muitas pessoas, né? Com renda, com trabalho, com oportunidade de se desenvolver economicamente e socialmente em nosso município. Vereador, falando na questão do emprego, não tem como não entrar nesse assunto, e o senhor, também por dentro, tem participado de várias reuniões, a questão da vinda da empresa Havan para Santa Maria, né? Esse tema tem até monopolizado um pouco também das sessões, enfim, tem sido pauta de algumas sessões recentes. Quando que a Havan vem para Santa Maria e quando que ela vai, de fato, se instalar aqui no município, caso ela venha? É, nós temos quase que a certeza absoluta que ela está vindo para Santa Maria, né? É mais uma empresa importante que vem para o nosso município. Nós temos muitas empresas, muito maiores que a Havan que se instala aqui. Temos instaladas aqui. Mas esse foi um caso especial que sensibilizou totalmente a população, né? Sensibilizou diretamente o sindicato patronal, o sindicato laboral, o prefeito municipal. Todo mundo se envolveu, a sociedade em si se envolveu nesse processo da Havan. Todo mundo quer que a Havan venha para Santa Maria. Com certeza vai contribuir bastante com a geração de empregos, oportunidade, vai arrecadar impostos para o nosso município, vai trazer muita gente de fora para comprar na Havan. Automaticamente, o comércio menor vai ser beneficiado também. A pessoa não vem comprar só uma atividade, ela vem buscar satisfazer a sua vontade de consumo em outros setores também, comercial e serviço na nossa cidade. Com certeza vai ser um um balizador importante de crescimento na nossa cidade. Eu participei diretamente desse processo, representando esta casa também na comissão de negociação. Eu faço parte também do sindicato de lojistas da Havan Maria, discuto de sítio há 23 anos com o sindicato laboral e tenho um pouquinho de experiência nessa área. Só que, para chegar a uma conclusão de um acordo, são vários fatores que têm que ser colocados na mesa. Não é só a questão dos salários, que a Havan estava exigindo trabalhar todos os salários. Isso envolve questões financeiras, questões de dissídio, questão de recomposição salarial, prêmios. porque, quando o sindicato laboral e o sindicato patronal sentam para discutir, elas discutem para 4.300 empresas, não é para uma empresa. Não existe acordo coletivo, individual de negociação. Acordo é para todos. Então, tudo define salários para 15 mil pessoas, não é para 150 pessoas, que a Havan vai proporcionar para Santa Maria. Então, é uma questão de responsabilidade imensa em uma mesa de negociação, porque, muitas vezes, você discute a manutenção da empresa ou a morte de muitas empresas. Então, você tem que ter um senso de responsabilidade enorme em uma mesa de negociação por ambas as diretorias dos sindicatos, laboral e patronal. Claro, é importante, pensando na questão da geração de emprego, da vinda da Havan para o município, mas, como o senhor diz, tem que se pensar coletivamente. Não dá para pensar só no empreendimento, tem que se pensar todos que fazem parte do comércio de Santa Maria. Exatamente. Nós temos uma lei federal hoje, a Lei 11.063 de 2007, uma lei federal que determina que todos os domingos qualquer atividade econômica desse país pode abrir, com exceção dos feriados, tem que ter acordo individual, ou intersindical, perdão. Então, os dois sindicatos têm que acordar os dias que o comércio e outras atividades vão abrir nos feriados. Então, para fazer esse ajuste, tem várias cláusulas que você chega num denominador final, dos dias a serem acordados, feriados, e o prêmio a ser pago no final do expediente por colaborador. Então, volto a frisar, a imensa responsabilidade de se fechar um acordo de dissídio de feriados em função que todos têm que ser privilegiados. Não é uma empresa. Toda cidade tem que ser privilegiada. Todos os segmentos produtivos se privilegiam do feriado. Então, tem que ter um cuidado extremo para não dificultar a vida de muitas pequenas empresas na nossa cidade. E o bom senso sempre impera. Eu tenho certeza absoluta que segunda-feira agora nós teremos a nossa Assembleia Extraordinária, onde eu tenho a certeza absoluta que vai ser ratificada tudo aquilo que a gente acordou com o Instituto de Cala Boral para a vinda da VAM para Santa Maria. Eu estou feliz. Eu participei desse processo desde o início. Representando esta Casa Legislativa também. E o bom senso sempre imperou nos dois lados. patrão, patronal e lado empresarial imperou. E nós chegamos a um denominador bom para os dois lados. Que a empresa pode pagar. E resolvemos também a satisfação daqueles que vão trabalhar nos dias de feriados, estipulados no acordo que a gente fez. Que são, que nem o senhor disse em uma sessão aqui da Câmara, que os colaboradores são a linha de frente do empreendimento. Exatamente. O colaborador é o nosso maior, patrimônio que nós temos e os nossos colaboradores. Porque eles estão na testa da empresa. Eles que fazem, eles que abrem empresa, eles que vendem, comercializam. Como é que vai tratar mal o funcionário? Tem que pagar bem, né? O prêmio tem que ser justo para os dois lados, né? Para o colaborador e para o empresário. Porque ele tem que poder pagar também no final do expediente, né? Não adianta a gente colocar, acordarmos um valor de 150, 200 reais para pagar no final do expediente. São poucas empresas que podem pagar. Privilegia somente as grandes, entendeu? Por isso que eu te falei, volta a frisar, que tem que ter uma harmonia, né? Que todas as empresas possam pagar um prêmio justo para o nosso colaborador. E mais a folga também remunerada desse dia trabalhado nos feriados. Então, está tudo acordado, está tudo certo. Só depende agora da ratificação da nossa Assembleia dos Logistas e da Assembleia dos Comerciários. Mas eu posso dizer para todos os nossos espectadores que 99% já está acordado e com certeza nós teremos um final muito feliz para Santa Maria com a vinda da Havan. Vereador, outra questão que envolve o segmento empresarial, inclusive foi criada uma comissão aqui, se não me engano, por solicitação do vereador Adhemar Pozovão para tratar desse tema, que é a questão do fechamento da Rua 7. Em entrevista ao vereador Adhemar Pozovão, ele dizia que isso prejudica muito o fechamento dessa rua, prejudica muito os comércios que ali estão. Queria saber o seu posicionamento sobre esse tema. Com certeza absoluta. Eu acho que foi uma infelicidade naquele período do governo do Valdeci. eu acho que não houve um amadurecimento, não houve uma discussão com a sociedade em função de construir aquele túnel em detrimento de se fechar a Rua 7. Poucas pessoas sabiam que a Rua 7 ia ser fechada após todas as discussões judiciais que surgiram para a questão do viaduto. Foi uma condição, deviam os recursos, fecha a Rua 7 em detrimento do novo viaduto. Mas a gente tem que pensar nas atividades econômicas que existem na região, posto de gasolina, são hotéis, são empresas, prestadores de serviços. Então, realmente mexe com a comunidade, porque a empresa que realmente traz o emprego, traz os impostos, nós somos o empresário e agente arrecadador dos impostos, nós arrecadamos impostos a nível municipal, estadual, federal, toda a mercadoria que tu compra está embutindo imposto. Nós somos agentes arrecadadores daquele imposto que está embutido naquela mercadoria. Então, por isso a importância de termos atividades comerciais cada vez maiores no nosso município. Porque a empresa é que faz as coisas acontecerem, os empregos que fazem a cidade se movimentar. E os impostos que a gente arrecada são os impostos que o governo usufrui para fazer as suas obras de infraestrutura, de segurança pública, de saneamento básico, tudo depende dos impostos. Para o nosso espectador ter uma noção, em 2018, a Prefeitura Municipal de Santa Maria arrecadou R$ 100.466.000 só do ICMS e R$ 68.000.000 de SQN, que é o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. E a grande massa produtiva de impostos, de arrecadação, advém do segmento econômico do nosso município. Por isso que eu volto a frisar sempre a importância do executivo se preocupar cada vez mais com aquele que empreende na sociedade. Porque o empreendedor está correndo risco todo dia. Se ele quebrou, ninguém vai pagar a conta dele. Não é que nem a coisa pública que não quebra. O empreendedor quebra e fecha, perde-se empregos, não arrecada mais impostos e deixa um ônus muito grande para a sociedade. Questões trabalhistas não são resolvidas. Então, o empreendedor tem que ter, ele tem que enfrentar cada vez mais processos não tão burocráticos como nós encontramos hoje no dia a dia da nossa atividade. Para ver, uma empresa hoje é uma dificuldade extrema. Nós temos que agilizar esse processo. Nós temos que encontrar meios que cada vez mais em menos tempo se consiga a liberação de uma atividade comercial ou prestador de serviço ou industrial no nosso município. Isso é uma função do município também, agilizar os processos. Isso a gente tem que apregoar sempre, agilização com novas tecnologias, com menos aparato burocrático, claro, dentro de uma legalidade. Como eu falei anteriormente, a burocracia tem que ser uma ferramenta e não é um obstáculo para o desenvolvimento. E essas coisas que a gente tem que frisar bastante dentro da coisa pública. Fazendo isso, com certeza, muitas empresas vão nascer automaticamente porque se tu agiliza um processo, tu tem mais vontade de fazer investimentos que muitas vezes a burocracia tranca muitos investimentos na cidade. Isso tem que deixar de acontecer. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria lhe fazer mais uma pergunta que é de um tema que o senhor tratou no seu mandato anterior, que o senhor se preocupou, tratou disso. E agora, recentemente, também foi criada uma comissão por iniciativa do vereador João Carlos para tratar novamente desse tema, que é a questão do uso de cavalos, principalmente o pessoal reciclador, cavalos, tração animal para puxar carroças, principalmente o pessoal que recicla. E aí tem um debate muito grande na questão de muitas vezes, não dá para generalizar, mas muitas vezes, alguns casos de maltrato com os animais. Mas também é importante, vereador, nesse tema se preocupar também, além da questão dos animais que é importante, também se preocupar com alternativas para essas pessoas que muitas vezes têm como a questão da reciclagem a sua única subsistência. Exatamente. Em 2016, eu consegui aprovar um projeto de sugestão nesta casa, que era a redução gradativa da tração animal e humana. Nós temos tração animal e humana. Tem gente que puxa carrinho aqui. É muito mais difícil de ver uma situação dessa, uma pessoa puxando um carrinho do que um animal. Eu fiz um projeto de lei de sugestão foi entregue ainda no governo pós-stímio, que foi o doutor Farré, foi a sugestão onde se acabava com essa atividade de tração animal e humana em Santa Maria gradativamente em oito anos. Nós não sabemos hoje quantas pessoas vivem da reciclagem do lixo. Essas pessoas, eu digo, que fazem essa tração animal ou humana, a gente não sabe quantas pessoas, a gente não sabe quantas carroças hoje transitam na cidade. Aliás, as carroças têm que estar emplacadas pelo nosso código de postura, nenhuma carroça é emplacada, nunca foi. Eu me lembro quando eu era pequenininho algumas carroças usavam uma plaquinha diferenciada, uma plaquinha vermelha, depois acabou aquilo. Mas está no nosso código de postura que as carroças têm que ser emplacadas. As pessoas não podem ter menos de 18 anos para andar de carroça. A gente vê jovens, crianças o dia inteiro catando lixo e dirigindo uma carroça, pilotando uma carroça, no meio do trânsito. Hoje você tem que ter exames fantásticos para te poder dirigir. É um crivo enorme e uma criança, um jovem adolescente correndo disparadamente com uma carroça que nem freio tem no meio do trânsito, violento. Isso não se concebe mais hoje, essa questão animal nem a questão humana. o meu projeto era fazer gradativo em oito anos, dando condições para essas pessoas buscarem um novo meio de vida ou fazer usinas de reciclagem de lixo, a cooperativa de trabalho de lixo, como tem em Santa Cruz, é uma referência, hoje que eu fui visitar em Santa Cruz duas vezes. Muitas pessoas trabalham com a questão do lixo que eram carroceiros que viviam dessa atividade. Só que a gente não pode fazer imposições de uma hora para outra para mudar a vida das pessoas. Eu mesmo, quando apresentei esse projeto aqui, um dia de manhã eu cheguei aqui na frente da Câmara e tinha dez carroceiros me esperando. O senhor quer acabar com a minha vida? Eu recuei, porque eu não tinha certeza do que eu estava fazendo também. Eu acho que a gente tem que tratar essas pessoas de uma maneira especial, dar condições delas ter uma vida nova, um novo meio de trabalho para elas. Não pode, se uma hora para outra, estancar, coibir a vinda dessas carroças e essa atração humana para o centro da cidade. O Sindicato de Lojas mesmo está fazendo agora um projeto de reciclagem de lixo onde nós queremos que todas as lojas coloquem o lixo em um local reservado onde uma cooperativa de trabalho vai lá buscar esse contêiner de lixo para não colocar na frente dos contêineres para não ficar aquela mundiça e feita das lojas dentro dos contêineres e não passar o público. Então, a gente tem que tratar isso aí com carinho, com atenção, porque mexe na vida de milhares de pessoas que são irmãos nossos cidadãos que vivem na cidade e vivem do lixo, da reciclagem do lixo. Impacta na vida de muitas pessoas. Impacta na vida de muitas pessoas. Vereador, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer ao senhor pela presença. Muito obrigado, Matheus, pela atenção. Nós que agradecemos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaríamos de agradecer também a você pela audiência, a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho colaborativo. Até o próximo Retrato Público. Legenda Adriana Zanotto